Eu sei mais que MC, represento toda hora Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola É meu boneco da cartola, é meu boneco da cartola Eu sei mais que MC, represento toda hora Eu sei mais que MC, represento toda hora É uma gente gritando bem alto, e tá por tesão Não há sentido, se tocar com o cães, a praça com o voce Não há tato, não tem problema É uma gente gritando bem alto, e tá por tesão